Olá, muito boa noite pra você. Até o final deste ano, o governo federal deverá cancelar mais de 420 mil benefícios sociais. O anúncio do Ministério do Desenvolvimento, na última segunda-feira, visa economizar por mês mais de 1 milhão de reais com a revisão de programas sociais e beneficiários que não cumprem mais os requisitos exigidos pelo poder público para a concessão do auxílio. A meta é descartar até 2019 228 mil auxílios-doença, 151 mil benefícios de prestação continuada e também 43 mil aposentadorias por invalidez cancelados. O Ministério prevê a revisão total de 1 milhão e 800 mil benefícios concedidos, recuperando assim para os cofres públicos mais de 20 bilhões de reais. Esse é o tema do Debate TVE de hoje. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e o programa já está no ar. Lembrando que o Debate TVE está sendo transmitido ao vivo em HD no 507 da NET e também no site da TVE. E para conversarmos sobre a revisão de benefícios sociais, estamos recebendo o professor de Direito da Unisinos, advogado Everson Silva Camargo e também o diretor do Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho e Previdência no Rio Grande do Sul, o Sindprev RS, Daniel Emanuel. Boa noite, senhores. Prazer em recebê-los aqui. Boa noite. Eu vou começar conversando então com o professor para saber a questão como é que a gente conseguiu chegar nesse, são números expressivos, de benefícios concedidos de uma maneira irregular, professor. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Prazer estar com vocês hoje aqui. Cumprimento também o Daniel. Cláudio, na verdade, a nossa realidade não é no início de benefícios irregulares. Na prática, o que está sendo feito pelo governo federal é uma revisão em torno daqueles benefícios hoje, que muitas vezes foram concedidos lá no passado em condições regulares, a pessoa tinha mesmo a incapacidade, mas que por uma razão ou outra, ou algum motivo, muitas vezes por força até de decisões judiciais, acabaram não passando regularmente pelas perícias de revisão que o INSS deveria realizar. Então, na prática, a gente tem aí dois, vários cenários que envolvem esses benefícios, efetivamente, alguns deles ligados diretamente até ao que a gente muitas vezes chamava de limbo, que era o indivíduo que ia lá no judiciário, conseguia obter o benefício, a decisão judicial, e acabava, de certa forma, esquecido naquelas perícias de revisão, que deveriam ser chamadas regularmente, e permanecia no benefício por tempo indeterminado. Então, na prática, hoje, se nós olharmos por um ângulo correto, nós temos, na verdade, benefícios que se tornaram irregulares com o passar do tempo. Ah, perfeito. Porque a pessoa, na verdade, se recuperou, não tem mais aquela incapacidade que deu origem ao benefício, e agora, com as revisões, a gente está começando a encontrar alguns casos, e elas têm sido feitas, na verdade, com esse objetivo. Na origem, a ideia não é algo ruim, a forma é que é mais impactante, e acaba gerando esses números que a gente vê aí, que são números até, de certa forma, assustadores, num primeiro momento, que o governo também não faz muita questão, faz questão de divulgar nesses números também, para que a gente crie até um impacto em relação a essa realidade dos benefícios. Negativo, como tem pessoas sendo beneficiadas sem anos de idade. Exatamente. E, claro, o que a gente acompanha todos os dias aí, e redes sociais estão cada vez mais intensas nesse sentido, que a gente pega casos isolados de indivíduos que realmente tentam fraudar os benefícios, e, evidentemente, que isso cria no cidadão um sentimento de injustiça em relação a essa circunstância, porque o cidadão está ali contribuindo, de certa forma, para o sistema, esperando no futuro ter a sua aposentadoria, o seu benefício, e, muitas vezes, se sente injustiçado com essas situações que a gente observa no nosso dia a dia. É inegável que, de fato, nós temos aí uma quantidade de pessoas que, realmente, se numa revisão regular, efetivamente, se apresentariam de forma irregular nos seus benefícios. O que eu acredito que seja o grande problema é que nós estamos fazendo isso hoje como quase uma espécie de caça às bruxas, pela forma como o governo colocou. Então, a sensação que passa é que, a todo custo, inclusive, até pela forma de estímulo, de incentivo aos peritos em fazerem mais perícias, há um certo atropelo, em alguns casos, que acabam prejudicando pessoas que, efetivamente, ainda estariam em condições de permanecer nesses benefícios e acabam, de certa forma, passando nesse gigantesco pente fino aí. A gente estaria caindo no outro exagero. É, invariavelmente, alguns que não deveriam acabam pagando. Talvez, mesmo quem tenha, realmente, uma necessidade, acabe daí complicando a situação. É, isso a gente, no judiciário, a gente vê, não é um número, hoje, expressivo, em face daquilo que procura o judiciário, mas a gente observa, sim, realmente, algumas situações que acabam sendo restabelecidas em função de se constatar que, na verdade, a pessoa, efetivamente, continuava nessas condições. Mas é que esses benefícios envolvem uma série de fatores, o auxílio-doença em si. Porque o benefício de auxílio-doença, na verdade, ele é um benefício transitório, é para quando a pessoa está incapacitada temporariamente para o trabalho. E não precisa estar incapacitada totalmente, ela pode estar incapacitada até parcialmente. E, a partir desse benefício, a gente teria o implemento da necessidade do acompanhamento médico permanente, que, infelizmente, aí entra o outro lado do problema, que seria o sistema único de saúde, que o indivíduo, salvo cirurgia e transfusão sanguínea, estaria obrigado a seguir tratamento que o médico perito do INSS recomendaria para o seu caso, ou, pelo menos, apresentar ao perito que está fazendo o tratamento para recuperação. Porque não é um benefício estacionário, não é para o indivíduo ficar nele, efetivamente. E as questões de reabilitação profissional, né? Quando constatado que o indivíduo não tem mais condições para aquela atividade específica, que é a que ele exerce regularmente, mas possui condições, em virtude de uma série de fatores, idade, grau de instrução, de poder buscar uma nova colocação, uma nova habilitação profissional, né? Então, tem esse caminho também que teria que ser percorrido e que, muitas vezes, acaba, no geral, né? Se a gente pontuar o volume que a Previdência acaba tendo que, efetivamente, trabalhar, muitas vezes, acabam alguns casos não indo nesse sentido. E, realmente, geram algumas distorções que, infelizmente, vão se acumulando com o tempo e daí se apresentam, né? Realmente. Falar, então, um pouquinho aqui também, um pouquinho, não muito, com também com o nosso Daniel Emanuel, aqui, que é diretor do Sindicato de Trabalhadores Federais da Saúde, e trabalha em Previdência aqui do Estado. Daniel, a gente tem aí uma questão de logística, né, para fazer essas perícias todas. Como é que você vê essa situação, do ponto de vista daí, de quem realiza essas perícias? Bom, bastante complicada. Primeiro, boa noite, Cláudio, boa noite, professor. A questão da logística de fazer a perícia é bastante complicada. Nós temos uma série de problemas, inclusive, já para o reconhecimento inicial de direito, que é a parte inicial dos benefícios por incapacidade, das aposentadorias, que existe um limite muito curto para atendimento. As agendas estão cada vez mais longas, as pessoas reclamam que há uma demora enorme no atendimento, há falta de servidores para atender tudo isso, há falta de médicos, inclusive, para fazer a própria perícia. E o governo, hoje, em cima de uma lógica de que é necessário economizar dinheiro, porque essa é a grande lógica deste programa de revisão de benefícios por incapacidade, é a economia de caixa. Porque essas revisões, ao longo dos anos, já deveriam ter sido feitas, inclusive há uma obrigação legal de ser feita isso, e pela falta de capacidade de atendimento da rede do INSS, não existe, essas perícias não eram feitas. Então, hoje, a toque de caixa, com a pressão da necessidade de economizar dinheiro, eles estão fazendo, como o professor colocou, uma caça às bruxas, de fato, aos benefícios, e criaram, hoje, um sistema que, na prática, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, multiplica por 10 a capacidade de atendimento. Ou seja, eles colocam os médicos. Mais que essa. Eles colocam, eles dão um benefício para os médicos de 60 reais por perícia que eles realizam, dessas perícias de revisão, e liberam os médicos de ponto. E, nesse processo, eles aumentam a produtividade das perícias médicas. Ora, se, de fato, nós precisamos de médicos, nós precisamos encurtar a agenda, inclusive para o reconhecimento inicial de direito, que é o reconhecimento dos benefícios por incapacidade hoje, da fila de trabalhadores que estão esperando para entrar com auxílio doença, que esses também precisam ser atendidos, porque que já, desde antes, esse procedimento já não foi tomado. Porque somente agora, se coloca o problema da necessidade de reforma da Previdência, do déficit e tudo mais, eles colocam essa questão de necessidade de fazer as revisões. Como o professor colocou, na verdade, esses benefícios não foram concedidos regularmente. Sim. Foram concedidos regularmente. A grande maioria deles, inclusive, são benefícios, principalmente os auxílios doenças, são benefícios judiciais. Ou seja, passaram pelo INSS, foram indeferidos ou tiveram alta no INSS, as pessoas procuraram a justiça, e aí que cai no problema do buraco negro, do limbo, que as pessoas ficavam, quando tinham deferido uma liminar na justiça, ficavam, durante todo o processo de julgamento da ação judicial, elas ficavam recebendo esse benefício. O que o governo faz, neste momento? Publica uma medida provisória, depois convertida em lei, que transforma o tempo máximo dos benefícios judiciais, não mais indefinidos agora de 180 dias, vinculados a uma perícia médica pelo INSS. E, a partir daí, os benefícios começam a ter uma rotatividade. Mas aí nós não vamos cair no mesmo problema, daí ele vai ter que ter uma perícia e tal, vai ser vinculado a uma perícia. Mas aí ele vai procurar para fazer a perícia, e aí não consegue fazer a perícia. Então vamos cair no mesmo problema. Eu questiono, por exemplo, se essa economia que eles estão perseguindo, estão anunciando, ela de fato existe. Porque, por exemplo, só no ano passado o Ministério do Planejamento fez um levantamento e se constatou que 56 bilhões foram gastos com ação previdenciária. Destes, cerca de 14 bilhões foram gastos com benefícios por incapacidade. Muito dinheiro. É muito dinheiro. Só que neste ano a meta de economia, através do programa de revisão dos benefícios por incapacidade, é de 15 bilhões, 15 e alguma coisa. Ou seja, é praticamente o mesmo que se gastou no ano passado com ações previdenciárias. O que vai acabar acontecendo? Essas pessoas vão passar pela perícia, vão ter alta no INSS, vão recorrer ao judiciário. E esse processo de economia, na prática, não vai acontecer. O que me parece que o governo está fazendo uma espécie de caixa, ou seja, não paga o benefício previdenciário para a pessoa agora, paga da alta para esses benefícios, paga depois quando a justiça voltar a condenar, a pagar esses benefícios. E durante esse espaço de três, quatro, seis meses, e demorar em julgamento, o governo faz um caixa durante esse período de tempo. Então, eu acho que eles estão rolando uma dívida com a sociedade que não vai resolver o problema algum, na verdade. E o problema de atendimento que tu colocaste é um problema seríssimo, porque hoje não se consegue resolver, eu estava comentando com o professor aqui na entrada, nós temos hoje cerca de 30 mil servidores no INSS, administrativos, sem contar a perícia médica. Desses 30 mil, 15 mil estão em abono permanência, ou seja, podem se aposentar a qualquer momento. Meu Deus, a metade? Metade. Se hoje nós não conseguimos atender a demanda do serviço do INSS, imagina se essa metade se aposentasse. Colapso total a curto prazo de tempo. E a perspectiva é que, no início de 2019, haja uma demandada geral de servidores do INSS. Nós não sabemos exatamente como é que nós vamos atender. E o governo, através dessas medidas administrativas, tentando resolver um problema que é irresolvível. Sim, porque não é por ali que vai resolver. Não é por aí. Ou seja, a forma de resolver esse problema seria através de contratação de servidores, para realizar as perícias, para poder... Inclusive com qualidade, porque eu... Ah, pois é. Acho, e eu sou servidor administrativo, não sei exatamente como é que é o trabalho do perito médico. Mas, falando por nós, e acredito que eles passam pelos mesmos problemas, a pressão de trabalho que tem, a quantidade de trabalho que tem, é muito difícil nós conseguirmos prestarmos um serviço de qualidade para a população, justamente por essa demanda enorme de serviço. Então, é muito complicado. Há muitas pressões que nós não conseguimos, infelizmente, atender a contento, a população. As pessoas reclamam do atendimento do INSS com razão. Com razão. Só que o problema não é do servidor administrativo. A culpa. A culpa é do sistema de modo geral. É do sistema de modo geral. Professor, a gente tem aqui, então, uma situação onde o trabalhador vai lá, pede para o governo o benefício, por N motivos. Esse benefício não é concedido, aí ele vai para a justiça e consegue esse benefício. Claudio, eu acho que o interessante, só pegando o gancho do Daniel, o governo hoje coloca uma situação de colapso financeiro, quando, na verdade, o mais premente é o colapso estrutural. Isso é uma preocupação pontual. Ele coloca para a população que não vai ter dinheiro para os benefícios, quando, na realidade, ele não vai ter estrutura para atender as pessoas que teriam direito aos benefícios antes disso, pelos números que são colocados. Ah, o problema tem que primeiro arrumar a casa, para depois... É pontual. Não, nós já sentimos no dia a dia, porque é uma dificuldade muito grande em função do próprio funcionamento das agências, e a gente sabe, quem lida o dia a dia com a advocacia previdenciária sabe que o problema, muitas vezes, é a demanda, o fluxo. A gente vai numa agência hoje do INSS e o movimento é muito grande. E os atendimentos são limitados, a quantidade de pessoas que tem lá dentro é limitada e não são máquinas. É, se reclama muito do tempo, né? Ah, marquei a perícia, vai ser daqui a... Não, e não são máquinas, não está lidando com o computador. Tem que ter um diagnóstico. Mas eu acredito, Cláudio, que eu acho que o mais relevante é nós, de repente, pontuarmos essa questão desses benefícios, porque, na verdade, nós estamos falando de benefícios por incapacidade. Eu acho que é importante a gente ter uma ideia de como é que eles operam, como é que eles funcionam, propriamente dito. Nós temos, na verdade, dois benefícios reais de incapacidade, que é o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, que são dois benefícios que têm a mesma finalidade, mas que possuem atuação distintas. Dentro do auxílio-doença, entram todas as situações envolvendo doença, acidentes e os acidentes de trabalho também são envolvidos dentro dessa gama de benefícios. Esses benefícios, o que eles consideram? Eles consideram uma carência lá de 12 contribuições, que o indivíduo presta de forma ininterrupta para o INSS para atingir aquilo que a gente chama de qualidade de segurado. É quando ele passa a poder ter efetivamente esse benefício. Salvo nos casos de acidente e algumas doenças específicas que são arroladas pelo Ministério da Saúde, os demais casos dependem dessa carência. Então, o indivíduo já não paga a primeira contribuição e já é um segurado do INSS em relação a este benefício de auxílio. Ele paga 12 para poder atingir essa condição. Quando ele incapacita, primeiro que ele precisa incapacitar para um prazo superior a 15 dias, 15 dias ou mais. Caso ele não incapacite nesses 15 dias, ele não fica por conta do sistema. Ele é previdenciário. Ele fica por conta, se ele é um indivíduo que atua por conta própria, vamos colocar assim para não usar a terminologia muito técnica, não confundir um pouquinho a população. Mas se ele trabalha por conta própria, informalmente, vamos colocar assim, ele na realidade fica por conta própria nesses 15 dias que ele fica afastado do trabalho. Se ele é empregado, a empresa é responsável por ele, nesses 15 dias remunera ele nesse período. Então, ele vai para o benefício previdenciário. Como? Ele vai constatado ali que ele permanece com essa incapacidade, que é temporária, e leva em consideração a atividade que ele exerce. Então, não é uma incapacidade para o trabalho. Não é assim, ah, mas o indivíduo poderia estar fazendo outra coisa. Não, de fato, ele poderia. Mas o que é levado em consideração é o trabalho que ele faz regularmente. É a atividade profissional dele, que ele desempenha. É, porque falasse no início antes ali sobre a questão de não estar capacitado para aquela função. Para aquela função, exatamente. Porque ele pode fazer outra, mas ele, num primeiro momento, vai receber o amparo previdenciário pela função que ele faz, pela atividade que ele exerce. Então, ele vai ser encaminhado para o INSS, vai entrar na fila de agendamento para que se realize a perícia médica para se constatar se de fato sim ou não. Neste período, ele não está recebendo nada. Ele simplesmente está aguardando essa agenda. Ou seja, depois dos 15 dias. Depois do 15º dia, ele está aguardando a agenda do INSS. Aí começa o problema. Começa o problema que o Daniel estava colocando aí, que é... Tem 120 dias para atender legalmente, mas normalmente isso passa... Acaba se estendendo muito mais em função do volume. Dos 4 meses, então teria para ser atendido. E esse perito médico é o mesmo que está fazendo a revisão dessas revisões dos benefícios. Ou seja, ele tem que ter uma agenda que ele consiga conciliar os novos e os antigos. Depois de passada por essa perícia, o médico, então, vai verificar a circunstância dele e vai definir o quê? Se ele está incapacitado, por quanto tempo, se é possível diagnosticar isso. Se ele está incapacitado e ele pode reabilitar para outra função porque ele não vai mais continuar exercendo aquela que ele faz, porque vai ser mais difícil, mais pesado, mais cansativo. Ou porque ele se inviabilizou naquela função propriamente dita. De repente, o indivíduo perdeu o movimento de um membro, não vai poder continuar naquela atribuição, mas pode fazer um curso, uma formação. Depende esse curso, essa formação, dele ser fornecido gratuitamente pelo governo federal. Aí depende de convênios com outras instituições. Ou se ele vai ter que pagar do bom. Existe a possibilidade ainda da Previdência fornecer próteses, órteses, se for o caso, para esse indivíduo, se houver condição orçamentária para isso. Ou, em último caso, o perito vai constatar ali a situação de não incapacidade e vai mandar ele voltar para o trabalho normalmente. A perícia pode nos dar duas realidades. Um prazo pré-estabelecido, que é essa realidade que nós tínhamos, dizendo, olha, você está incapacitado por 60 dias, em tal data você vai receber a alta, automaticamente. E se você acha que naquela data você continua ainda com problemas, você vai pegar, vai fazer um pedido de prorrogação, um novo agendamento, uma nova perícia, e nós vamos reavaliá-lo para verificar essa circunstância. Mas, antigamente, quando não tinha essa data prevista, o perito simplesmente dizia, olha, está incapacitado, vai para ficar no benefício previdenciário. Como regra, ele deveria ser chamado, uma vez pelo menos a cada seis meses, para passar por uma revisão e verificar se ele ainda continua. Se ele ainda continua, né? Com o fluxo do INSS, isso se tornou inviável. Em alguns casos, simplesmente, o cidadão acabou ficando sem chamada. E, neste caso, uma das medidas adotadas, inclusive pela medida provisória, agora convertida em lei, é justamente limitar o prazo de permanência. Olha, se nós não conseguimos ter, fixar um prazo, então, no máximo, é 120 dias, a permanência no benefício e a alta automática. Mas, se continuar incapacitado, bom, aí faz o pedido de novo, nova perícia. Pois é, porque daí, só um pouquinho, porque daí, na verdade, me pareceu agora, empurrar o problema daí para o... Para depois. Para depois. Isso. Exatamente, não resolver, como a gente estava explicando aqui na base. Não, e aí, complicando mais um pouco, esse indivíduo, ele vai para o judiciário. É, claro. Então, se ele tiver negado, e ele realmente continua, porque, na verdade, ele tem um impasse. Nós temos situações, vou colocar na mesa, um problema que é real. Esse cidadão, ele está empregado na empresa dele, o médico do trabalho diz para ele que ele não pode trabalhar, ele vai lá no INSS, o perito fez a perícia, e diz para ele que ele está apto, ele pode voltar para o trabalho. Ele volta para a empresa dele, o médico do trabalho olha para ele e diz, não, mas não tem condições, não vai voltar para cá. E ele fica preso, porque lá no INSS já tem um não, e a empresa diz, não, mas isso é contraditório. Ele vai para a justiça. No judiciário, hoje, o judiciário não tem a postura de dar liminares, em relação a esses benefícios, ele primeiro manda fazer a avaliação médica. Em geral, isso cai nos juizados especiais, federais, que é muito mais rápido. O indivíduo tem uma sentença e, no passado, voltando um pouco para a gente poder entender essa mudança, no passado, ele ia para o benefício, a sentença era concedida, o INSS implantava o benefício, o juiz não fixava um prazo para isso, quando não tinha, a perícia não dizia prazo, ele não fixava um prazo, e o INSS, na prática, esquecia dele. Ele não chamava ele para fazer revisão nenhuma, e assim ele ficava, um, dois, três, quatro, cinco, seis anos, nessa condição, até que alguém lembrasse que ele existia e lhe convocasse. Isso, ele ficava curado, permanecia recebendo benefício, aí entra uma questão também de boa fé do indivíduo, mas não tem muito... Claro, voltava até a trabalhar. E voltar a trabalhar, acusa, se ele volta para a empresa, acusa o pagamento. Ah, não, com certeza, aí o sistema, no sistema, tá. Mas, na prática, ele simplesmente ficava ali com o benefício previdenciário, talvez até na informalidade, porque daí não, muitas vezes... E permanecia nessas condições. Mas já curado, sem a necessidade de benefício. Muito diferente é a questão da aposentadoria por invalidez, né? Porque a aposentadoria por invalidez é feita uma avaliação médica do indivíduo, e se constata que ele está incapaz para qualquer tipo de atividade, levando-se em consideração a medicina atual. Então, hoje, o médico examina o cidadão e diz, olha, teu caso é irreversível, tu não tem condições de voltar para nenhum trabalho. E aí, ele recebe a aposentadoria por invalidez nessas condições. Perfeito. Se ali, daqui a 10 anos, tem um caso, por exemplo, posso relatar, de um indivíduo que aposentou-se por invalidez na década de 90, porque ele perdeu a rótula do joelho, ela se destroçou num acidente, e aqui nos idos de 2007, 2000 e 2009, ele submeteu uma cirurgia, colocou uma prótese, que até então não existia, recuperou o movimento da perna e então ele retorna à condição. Esse benefício de aposentadoria, apesar de ter esse nome, ele não é definitivo no Brasil. Ele é provisório. Ele pode ficar 10 anos e surgir alguma solução na medicina atual e que, inclusive, possa ser prestado pelo SUS e que resolva esse problema dele objetivamente. Então, mesmo a aposentadoria por invalidez é uma circunstância que também cabia à revisão periódica. A lei determina que ele faça uma revisão a cada dois anos para verificar se há alguma indicação de reabilitação, novas profissões. Mesmo que já tenha sido dada a aposentadoria por invalidez. Mesmo que já esteja com aposentado por invalidez. Que não é definitivo. É, mas não é, não é definitivo. Então, aí entra um outro problema, que é o quê? Essas perícias bianuais que acabavam também não acontecendo e indivíduos que ficam realmente no benefício por muitos e muitos anos esperando não sendo chamados. Qual o impacto? O governo, na verdade, o que ele faz? Ele faz um pente fino para, como disse o Daniel, buscar recuperar todo o tempo perdido de benefícios que ele não buscou. Mas sobrecarrega o perito médico de tal modo que o perito médico não consegue fazer uma avaliação real das circunstâncias do indivíduo. E muitas vezes, aquele indivíduo que talvez ainda esteja incapacitado acaba passando nessa peneira e sai dessa função, dessa situação. Ele vai para o judiciário. Nós temos agora, no início do ano, um incremento de ações envolvendo essas situações, em que nós já temos, bem observado ali, que são pessoas que estão indo para essas revisões porque elas chegam e dizem, ó, fui chamado lá no pente fino e perdi meu benefício. Mas eu continuo incapacitado. Alguns casos, casos até relativamente graves, mas em doenças mais difíceis de diagnosticar. Doenças psiquiátricas e psicológicas, por exemplo. Que, na verdade, a avaliação enseja um acompanhamento permanente do indivíduo para saber se ele realmente está naquele quadro ou não está. Recebe alta, vai para o judiciário. O perito lá do juízo diz que ele está incapacitado. Qual é uma das posturas da procuradoria hoje? Existe uma portaria entre eles, entre União e Procuradoria-Geral da República, para que seja possível fazer acordos em alguns processos. Como assim? Quando o perito médico do juízo diz o seguinte, continua incapacitado, mas a tua incapacidade é até tal data. Por exemplo, até maio e aí, a princípio, tu está com alta. Que seria a mesma situação daquela alta programada que a gente estava falando ali do INSS. O que vem? Vem a procuradoria e diz, não, então nesse caso aqui a gente faz uma proposta. Pagar os atrasados do indivíduo, todo ele, 100%, restabelecer o benefício hoje até essa data que está prevista aí, já que não pode passar os 120 dias também. Sim, sim. E conciliamos. Aí o indivíduo aceita e o prazo de pagamento, se for por requisição de pequeno valor, é de até 60 dias. E aí entra nessa situação que o Daniel coloca, que parece realmente ser uma capitalização. Além, Cláudio, de que não existe 100% de encaminhamento. A pessoa não sai, não vão ser 100% das pessoas que irão ser eliminadas nesse pente-fino, que irão buscar o judiciário. Alguns, evidentemente, que estão bem, nem vão tentar, evidentemente. Só que é muito agressivo a forma como é feita. É muito agressivo, é muito imediato, é muito urgente, a ponto de, em alguns casos, ter sido dado prioridade para a revisão e não para os casos novos. Então, tu estás ali incapacitado de imediato, e a prioridade é o indivíduo que já está lá há 3, 4, 5 anos recebendo, que se ficar mais um, dois meses não vai afetar, ah, bilhões, bom, não é tão premente. E nós temos que lembrar que a previdência, ela não é só ela. Ela tem muitos reflexos na vida do indivíduo. E um desses reflexos impacta no SUS. Nós vamos falar depois, vamos fazer um intervalinho, vamos falar depois sobre a questão do SUS e os seus impactos aí na previdência. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas já voltamos com o Debate TVE. Não sai daí, é um instante só. Estamos de volta com o Debate TVE, que hoje discute a revisão de benefícios sociais pelo governo federal. Conosco, o professor de Direito da Unicinos, advogado Everson da Silva Camargo, e também o diretor do Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, de Trabalho e Previdência, Daniel Emanuel. Eu estava falando antes com o professor no último bloco, então agora eu quero voltar depois ao assunto do SUS. Mas antes eu vou falar aqui, então, sobre a questão dessa estrutura. A gente comentava ali que para fazer essa, digamos, essa reestruturação, essa revisão dos benefícios, o governo vai precisar usar só os médicos do INSS ou a gente vai ter aí um serviço de terceirização? Como é que vai funcionar, Daniel? Bom, na verdade, a revisão dos benefícios por incapacidade, inclusive por disposição legal, ela só pode ser feita por um perito médico da carreira. Isso é... É lei. É uma questão legal. Tanto é que eles estão criando, eles criaram esse programa de gerenciamento da atividade médico pericial, que é essa remuneração a mais que eles recebem por esses benefícios, essas revisões de benefícios, e além disso, a flexibilização do ponto. Então, esse é o programa que o governo federal utilizou para incentivar os peritos médicos a ingressarem nesse programa para poderem fazer a revisão dos benefícios. Sim. O que sobrecarrega ainda mais a perícia médica. Mas não há nenhuma previsão ainda, oficial do governo, de que vá haver terceirização. Agora, nós não descartamos isso. E é uma preocupação que nós temos. Porque existe um processo agora de implementação do que se chama de INSS digital. Sim. O INSS digital, como eles têm colocado, seria um facilitador do acesso da população ao INSS através das novas tecnologias, a informatização do processo previdenciário e tudo mais. Essa é a parte positiva do INSS. Por outro lado, eles estão tentando resolver a carência de servidores, de técnicos administrativos quanto peritos médicos, através deste processo. Então, junto com a implementação do processo digital, o INSS está criando uma série de convênios e acordos de cooperação técnica, uma delas com a OAB, mas não só com a OAB, com sindicatos, com empresas, com uma gama de acordos de cooperação técnica, em que parte dos serviços do INSS podem ser feitos fora do INSS. Então, nós estamos bastante alerta a isso, porque há um processo de terceirização do INSS e, consequentemente, o enfraquecimento da rede de atendimento. Aí é o questionamento que se coloca. Suponha que um advogado, ou um sindicato, ou uma empresa mesmo, venha a executar serviços do INSS. É evidente que eles vão cobrar por esse serviço da população. Então, o atendimento que até então é gratuito nas agências do INSS, deve ser, vai passar a ser cobrado. Esse é o risco que nós estamos vendo. E eu não descarto que futuramente, dentro deste processo, que é um processo de terceirização, que está bastante acelerado do INSS, que, inclusive, a CAE tem fechamento de agências, como aqui em Porto Alegre, há duas agências para ser fechadas, que é a Zenha e a Partenon, se eu não me engano. Dentro deste processo, eu não descarto que a própria perícia médica passe a ser feita por terceiros. Então, não é uma coisa que existe no momento, não está colocada, mas, futuramente, eu não descarto que esse seja o plano do INSS, inclusive, para tentar suprir essa falta de gente. O que é, criaria um desmonte, de fato, da estrutura do INSS e da Previdência. Mas o correto, então, a gente poderia dizer, Daniel, queria abrir concurso, daí, para os servidores, para melhorar o quadro? A necessidade, hoje, de abrir concurso, suprir metade, o dobro, de dobrar a quantidade de servidores. Não, essa questão da aposentadoria, que estão em fase de metade, né? Só para te ter uma ideia, Cláudio. Eu trabalho na região de Caxias, e na agência de Caxias do Sul, a lotação mínima necessária, que é a quantidade mínima de servidores administrativos que deveria ter, era de 65. Tá. Tem 27, 28 servidores, hoje, trabalhando. Nossa, o menos que é metade. Entre esses, um terço, mais ou menos, com possibilidade de se aposentar. Voltamos ao problema de novo. Que não é um problema. Em Garibaldi, pior ainda, porque, de todos os 10 servidores, apenas um não está em a monopermanência. Ou seja, Garibaldi estaria praticamente para 100 servidores. Sem ser fechado. Então, há uma carência enorme, e que a tendência é que eles comecem a fechar as agências se não houver concurso. Se não houver concurso. Então, uma das reivindicações que nós estamos fazendo agora, primeiro, existe ainda um concurso em validade, que se estende, se eu não me engano, agora, até o final deste ano. Então, a gente está pedindo que sejam emergencialmente chamados os servidores que foram aprovados neste concurso de urgência e a abertura de um novo concurso para repor esse quadro. Sim. Para evitar esse colapso. Inclusive de peritos médicos, porque é uma carência bastante grande nesse sentido. Senão, a tendência, de fato, vai ser a terceirização, que significa um grande problema para nós. Retrocesso. Para nós, para a sociedade. E tem uma outra distorção, né, Daniel, que muitas vezes a gente não percebe. A gente, lidando no dia a dia, até vê muito lá na região do Vale dos Sinos, em função da minha atuação na Unicinos, tenho muito contato ali, que é a questão da... Nós não temos identidade com a agência de cidade, né? Na verdade, o indivíduo pode encaminhar o benefício na agência que ele achar mais conveniente. E acontecem as situações, no final das contas, em que acaba se tornando até injusto a sequência, a ordem cronológica do atendimento desses benefícios. Porque tem casos, por exemplo, que o indivíduo tem, numa cidade pequena, com uma agência pequena, um número, uma agenda tão lotada, que ele já está fazendo agendamento para 2019 de atendimentos. E aí ele faz o quê? Se ele tem condições econômicas, ou se ele tem condições de daqui a pouco contratar alguém para fazer esse serviço para ele, essa pessoa está fazendo encaminhamento na agência do município vizinho, onde o tempo de espera é menor. Ah, sim. Então, na verdade, quem tem o segurado, que tem uma melhor condição ou que tem condições de investir na tentativa de sair desse engessamento do sistema, ele está contribuindo, ele está tirando do bolso para se deslocar, muitas vezes, para outro local, ou seja, está agregando custo para a situação dele, porque lá a fila é menor, o tempo de espera é menor. E, no final das contas, ele, que tem condições, acaba, na verdade, quebrando essa igualdade, que seria, na verdade, a sequência lógica, as pessoas seriam atendidas no tempo hábil. Mas aí fica o segurado ali que fica gerenciando daí o seu próprio atendimento. Não, na verdade, porque o segurado, ele pode ir por conta própria ou ele pode ter algum intermediário que faça isso para ele, o advogado, tem muita gente que faz isso em cidades do interior, despachante, porque, na verdade, a atuação no INSS é por procuração, mas essa procuração até tem específica do INSS para fazer esse gerenciamento. Pode ser qualquer pessoa, em algumas cidades, por exemplo, cidades ali da região de Dois Irmãos, Morreuter ali na volta, ali, muitas vezes, você tem pequenos grupos de pessoas que já têm mais conhecimento, que acabam ajudando, inclusive ajudando as pessoas a fazer esse caminhamento. Sim, sim, a encaminhar. Então, na prática, na prática, a pessoa pode fazer por conta própria, pelo telefone, pelo 135, ele pode entrar no site para fazer o agendamento, ou ele simplesmente pode delegar isso para uma outra pessoa fazer. E se essa outra pessoa tem um conhecimento melhor do sistema, essa pessoa diz assim, não, vou agendar lá em São Sebastião do Caí, que é mais rápido. Ah, mas vai andar 80 quilômetros até São Sebastião do Caí. É, mas aqui o prazo de esperar lá é 45 dias, aqui é 4 meses. Perfeito. E a gente teve ali a situação ali que a gente comentava fora do ar aqui, da questão de uma pessoa estar aposentada por invalidez e depois ter o problema dela resolvido, mas ter um outro problema, que teria daí que entrar novamente com um pedido... É, de um novo benefício. Um novo benefício daí, na verdade. Um novo benefício. É, o benefício, ele é vinculado a uma incapacidade, a uma doença, a um SID, como se chama, não é? E se a pessoa, tanto no auxílio-doença quanto na aposentadoria por invalidez, o procedimento, ele fica... Se ele tem uma melhora da sua condição, mas, nesse decorrer do tempo, ele tem uma outra incapacidade, o que acontece? Tem que ser dado alta para esse benefício e ser concedido um novo benefício daí para frente. Mas não dá para pegar o caso, já que já está ali, já constatado... E daí, colocar lá, né, com a devida... Não dá para pegar, por mais lógico que fosse fazer isso. Com a devida perícia e tal, né? Olha, aconteceu isso e agora aconteceu isso, então... Incapacidade é incapacidade, mas, infelizmente, isso não acontece. Incapacidade é incapacidade, é verdade. Isso é uma limitação do próprio sistema, na verdade, não é? É uma questão de... O perito médico, mesmo que quisesse fazer isso, ou mantém o mesmo SID, que é errado, não é? Sim. Ou, se vai trocar o SID, vai conceder um novo benefício. O que acaba acontecendo muitas vezes? Uma pessoa que vem de auxílio-doença há um longo tempo, 10 anos, por exemplo, ele não tem mais aquelas contribuições e, ao longo do tempo, ele vai perdendo o valor do seu benefício. Ao conceder um novo benefício, ele vai ser calculado como salário de contribuição para média de cálculo, o valor que ele recebeu de benefício durante esse tempo todo. Poxa, mas aí... Significa que ele vai sair de um benefício mais... Melhor, salário maior... E vai perder... Consequentemente, sem dúvida nenhuma. Até objetivamente, para que isso fique bem pontuado, tu imagina um indivíduo que receba ali R$ 2 mil por mês. Sim. Ele vai fazer a média dos 80% maiores salários de contribuição, vai fazer todo o histórico ali das contribuições dele, 80%, vai fazer uma média e ele vai receber 91% do valor desta média se a renda dos últimos 12 meses não o limitar num valor diferente. Então, se nos últimos 12 meses, por alguma razão, ele recebeu menos, ele vai ficar limitado a esse valor. Eu tenho, numericamente, por exemplo, um benefício que o cálculo deu R$ 3.497,00. 91% daria em torno de R$ 3.100,00 e alguns quebrados. Só que nos últimos 12 meses, a pessoa tinha saído do emprego, estava contribuindo com o valor mínimo para poder só manter a contribuição da aposentadoria e ficou com o benefício limitado a R$ 1.200,00. Não acredito. Esse é o valor que o Daniel está colocando. Não acredito, Daniel. Se a pessoa ficar 5 anos nesse valor, esse é o valor que vai entrar no cálculo da média dela depois. E se foi nos últimos 12 meses esses R$ 1.200,00, vai ficar limitado de novo a esse valor, novamente, ou até menos, dependendo de como foi que a contribuição foi feita. Então, a dica é no finalzinho. É continuar com a mesma doença. Continuar com a mesma doença, né? Contribuir ali e tal. Essa que é a dica. Não mude de doença. Mas isso que o professor coloca, a regra até então, era a média dos 80 maiores salários durante o período contributivo. Recebia 91%. Recentemente, o governo agora implementou uma nova média. Então, se faz dois cálculos de média. Essa dos 80% se faz a média dos 12 últimos salários de contribuição. E se paga a pior delas. Ou seja, foi uma medida do governo de reduzir o valor do benefício. Pois é, mas se o sujeito está aí no finalzinho, ali aconteceu a questão do desemprego, ali. Mas aí tinha uma situação mais favorável. Vai levar em conta justamente o momento em que o cidadão estava num momento difícil da vida. Aí é que vai valer. É o contrassenso do sistema, Cláudio. Porque tu imagina o seguinte, por que foi implementada a ideia da média? Por que se criou a ideia da média dos 80% maiores salários de contribuição? Porque se considerava injusto a fórmula que vigorou até o ano de 1998, que era o quê? Porque, acho que as pessoas mais antigas lembram bem, né? Ah, paga os últimos três anos no teto e tu te aposenta pelo teto. Porque o cálculo era feito nos últimos 36 contribuições que a pessoa tinha. Então, o cara contribuía a vida inteira num valor baixo, pagava um alto e se beneficiava disso. Então, veio uma média razoável. 80% dos maiores. Vamos pegar a vida toda desse cara. Mas vamos descartar os 20 menores, para que a média não fique tão baixa. Olha, já foi feito um cálculo de corte. É essas 20 que a gente está tirando, é que já estão fazendo o corte. E aí eu venho, em último, e corro o risco, inclusive, dessas 12 últimas serem exatamente as descartadas. Ou seja, ela não entrou no cálculo da minha média porque elas estão descartadas, mas aí elas servem para reduzir o meu valor para um valor inferior. Que dá uma redução, que nesse caso que eu dei exemplo, representa 36... A pessoa recebe 36% do que teria direito de ter recebido do conjunto geral. Ou seja, passou de 3 mil e pouco para 1 mil e pouco. Sim, 36%. O que seria 91% de 36. O fator previdenciário, os benefícios por incapacidade. Exatamente. Porque até então o fator previdenciário só atinge a aposentadoria por tempo de contribuição. E se estabelece essa nova média para que seja atingido também os benefícios por incapacidade. Isso é parte da reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência não é só a questão da mudança da emenda constitucional, que eles estavam querendo estabelecer uma idade mínima, que eles estavam querendo... A reforma da Previdência já vem sendo feita nesse último período, desde o final, no início do segundo mandato do governo da Dilma... Em 2014. Em 2014, com o primeiro movimento da medida da 664. Exemplos da emenda constitucional que mudaram a forma do auxílio-doença, a forma de cálculo do auxílio-doença, a carência do auxílio-doença e as pensões por morte, estabeleceram uma nova regra de pensão por morte. E desde ali vem sendo feita uma série de mudanças, tanto no viés legislativo, quanto no viés administrativo. Porque essa mudança toda que eles estão fazendo no INSS hoje, que eu falo do INSS digital, esses acordos de cooperação técnica, que na prática significa uma terceirização do serviço, é a parte administrativa da reforma da Previdência. Quando eles chegam no início do governo do Temer, eles acabam com o Ministério da Previdência, dividem a Previdência, que era concentrada no mesmo Ministério, a parte do dinheiro vai para o Ministério da Fazenda e a parte operacional que é o INSS vai para o Ministério do Desenvolvimento Social, isso já faz parte de uma lógica da reforma da Previdência que, no grosso modo, ela vai se encaminhando, no meu entendimento, para o que eles querem transformar em uma Previdência capitalizada no Brasil. Não sei se a curto prazo, a longo prazo, porque enfrentam uma série de dificuldades esse processo de Previdência capitalizada. Mas ela vai no sentido de cada vez restringir mais o acesso aos benefícios previdenciários, de cada vez reduzir o valor dos benefícios previdenciários, tanto das aposentadorias quanto dos benefícios por incapacidade, os benefícios sociais também, que é o benefício de prestação continuada, e tentar criar um sistema capitalizado no país. Onde eles enfrentam o gargalo disso é que hoje a nossa contribuição previdenciária, de nós, ativos, trabalhadores ativos, elas servem para sustentar os trabalhadores que estão hoje aposentados ou em auxílio-doença. Então, é parte da responsabilidade da sociedade, através do Estado, sustentar essas pessoas que são idosas ou doentes. Nós estamos contribuindo para nós mesmos ter o nosso seguro. O que eles querem fazer? Eles querem transformar isso a longo prazo, transformar num sistema capitalizado, aonde nós vamos contribuir para nós mesmos, nós vamos fazer uma poupança para o nosso futuro. Qual é o grande problema disso, o grande vácuo, que é onde está, de fato, o que eles chamam de déficit da Previdência? Se eu for transferir a minha contribuição, que custeia hoje os atuais aposentados, para mim fazer uma poupança para o futuro, quem vai sustentar esses atuais aposentados? Boa pergunta. Qual é a resposta do governo, programaticamente? Contribuição em dobro. Ou seja, redução dos benefícios previdenciários, aumento da contribuição, nós servidores federais hoje, tem uma medida provisória que ainda não está em vigor, mas vão começar a colocar, de pagamento de 14% de contribuição previdenciária. Até então era 11%. Então, o aumento da contribuição previdenciária, contribuição dos inativos que o professor estava me colocando aqui, que há uma possibilidade dos próprios trabalhadores do regime geral passarem a contribuir da mesma forma. É, exatamente. Na verdade, isso é uma abertura que ficou por conta daquele julgamento da desaposentação lá no Supremo Tribunal Federal. Nós estávamos conversando aí, Daniel, sobre essa situação, estava colocando para ele isso. O que houve naquela oportunidade? Uma discussão a respeito desse indivíduo que se aposenta e segue trabalhando, deveria continuar contribuindo para o sistema e não ter nenhum tipo de retorno em relação a isso. Seria a tal retributividade do sistema, que contribui para ter de volta algum benefício ali, mas como já está aposentado, não tem benefício nenhum para restituir. E, em dado momento, em um dos votos, se coloca que isso não estaria em desconformidade com a Constituição, assim como também não está em desconformidade com a Constituição o fato do inativo ter contribuição previdenciária sobre o seu benefício, que é o que acontece com o que a gente chama de regime próprio, que são os servidores públicos que hoje, se inativos, já contribuem. A gente vê muito no Estado aqui, que fala bastante do IP, das alíquotas, mas no âmbito federal isso também existe. Então, na verdade, hoje, hoje, se eu me aposento, eu recebo o meu benefício e não contribuo com nada, a não ser que eu volte a trabalhar. O servidor público, ele se aposenta e passa a contribuir em cima do que ele recebe da aposentadoria. E essa possibilidade é uma possibilidade que, a partir dessa manifestação do Supremo Tribunal Federal, chegou a ser comentada e cogitada como sendo uma possibilidade de ser inserida se o tal afamado déficit se transformasse num monstro que eles tentam criar, do tamanho que ele efetivamente querem dar para ele. E o resultado prático disso é empurrar para a população a ideia de que nós vamos ter que fazer mais esforço e, daqui a pouco, não funcionando a redução, implantar mais uma contribuição ali. Daqui a pouco nós vamos estar contribuindo 8% sobre as nossas aposentadorias. nesse ritmo. E a gente, pois é, e a gente tem a questão nisso tudo também, a questão do Sistema Único de Saúde. Como é que fica em relação a essa reestruturação? Prejudica? Sobrecarrega? Na verdade, pelo que a gente vê no trabalho prático, o Sistema Único de Saúde com a Previdência, ela praticamente não se conversa. Não se conversa? Não se conversa. E é um grande dos problemas, porque, por exemplo, o médico, uma análise pericial, desculpe, um parecer médico de um médico do SUS, ele tem tanta validade quanto qualquer outro médico contratado ou não dentro. Deveria ter uma complementaridade disso. E existia essa complementaridade na época em que existia o INAMPS, que existia, ou seja, a Saúde Federal era um sistema único, de fato, junto com a Previdência, e isso deixou de fato de existir. Então, hoje, a decisão dos peritos médicos no INSS com os médicos do SUS é completamente diferente. E não há nenhuma questão de ligação com o tratamento. Mas, a meu ver, o grande problema desse ausência de diálogo está ligada à própria ideia do tratamento. Porque, na verdade, o que a gente tem pontualmente hoje? Como eu coloquei ali, a questão do benefício temporário. O cidadão está no auxílio-doença. O perito médico lá do INSS pode e deve determinar recomendação de tratamento para recuperação da condição e avalia, inclusive. Através do SUS. Deveria acompanhar através do SUS. Deveria, deveria. Quando há diálogo, nós temos situações em que isso se mostra visível, inclusive, nos laudos. Por exemplo, alguns hospitais, como o Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre, em alguns momentos, dialogam com o INSS. Já vi situações assim, em que a pessoa foi encaminhada para um tratamento fisioterápico, ela precisava fazer, ela faltou a três sessões seguidas de fisioterapia, foi comunicado, o INSS suspendeu o pagamento do benefício. Porque essa é a lógica. De que a pessoa receba um encaminhamento para um tratamento e haja ali na contrapartida a necessidade de cumprir sua pena de suspensão do pagamento do benefício. Porque a pessoa também precisa contribuir. Só que um dos muitos problemas que a gente tem hoje é o seguinte, o indivíduo lesiona o punho no trabalho. Ou lesiona o punho em casa. Caiu, desceu do ônibus e caiu. Isso acontece com bastante frequência, até mais do que a gente imagina. Vai para o benefício previdenciário e o perito médico ali dá para ele 120 dias. Só que em 120 dias o SUS não agenda para ele nem o atendimento do especialista e muito menos o encaminhamento cirúrgico. Só que olha a loucura. Esse cidadão que se fizesse o tratamento cirúrgico imediato poderia ter a recuperação plena do movimento à mão, acaba consolidando uma lesão que repercute em outro benefício previdenciário que é o tal auxílio-acidente. Ou seja, no fim, o INSS acaba pagando conta de benefício previdenciário porque o sistema de saúde não consegue acompanhar essa circunstância. Então, falta, e não é diálogo só com o sistema de saúde. A gente estava conversando também sobre a questão da própria reforma trabalhista e o impacto na questão da contribuição. Não há uma conversa. O tratamento é isolado e o tratamento, ele é incoerente consigo próprio. Então, ele não conversa. Infelizmente, nosso programa, nosso tempo já está chegando ao final aqui. Agora, eu acho que todos nós concordamos aqui que falta, então, na verdade, uma estruturação melhor do sistema. Então, e não exatamente esse... Falta, Cláudio, uma reforma de verdade. De verdade. Não é gambiarra. A gente fala assim, o que é reformar, né? Eu sempre brinco. Reformar é quando a gente... Como é que tu reforma a tua casa? Na tua casa, tu chega e tu faz uma reforma para melhorar, para ela ficar mais bonita, para ela ficar mais agradável, para ela ficar mais funcional. Isso é reforma. Quando tu faz uma obra para tornar pior, ou para complicar, ou para funcionalmente ficar ruim, tu não está reformando, tu está fazendo um reparinho. E esses reparinhos é que, na verdade, não são conversados, né? Eles são feitos aleatoriamente, comprometendo todo o sistema a que não se sabe nem se não é essa a intenção, né? Bom, a gente é assunto, com certeza, para mais um programa. Mas, infelizmente, nosso tempo está esgotado. Agradeço a participação dos nossos convidados e o Debate TVE vai ficando por aqui. O programa volta amanhã, às sete e meia da noite, para discutirmos o dia do índio e a situação da comunidade indígena gaúcha. Uma ótima noite para você e até lá.